A premiação do Hiper Saúde é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda hospital de amor Meio, meio, meio milhão de reais, é isso aí, meio milhão de reais na conta pra realizar os seus sonhos Compre já o seu, no Super Giro 50 prêmios de 2 mil reais serão 50 ganhadores de 2 mil reais cada Do primeiro ao terceiro sorteio 10 mil reais em cada E no quarto sorteio meio milhão em dinheiro, isso mesmo, 500 mil reais Hiper Saúde, ajude e concorra